Então, hoje 17 de fevereiro de 2020, o carro está desmontado ali, agora vou precisar sair nesse carro aqui, fazer uma manobra doida aqui, para poder buscar umas peças que vou precisar. Eu estou indo ali comprar as lonas de freio, vou comprar as lonas de freio e o cilindro da roda. Tem um monte de pneu ali e o carro está aqui, agora vou lá comprar as peças, e agora eu tenho que sair aqui. Nesse pedacinho aqui, vem para frente aqui e volta aqui, tem que passar. E eu estou saindo ali, está naquela distância, aqui está desta distância, e aqui está desta distância. Vamos embora. É isso aí. E agora eu vou bem ali, tentar comprar esta peça aqui. E agora eu estou aqui esperando a hora de pegar as peças que eu comprei. E nós estamos parados ali, aí eu fui aqui comprar um pouco de peça, fui alenajar Icar, comprei mais um pouco de peça, e agora eu vou embora aqui, com a minha sacola cheia de peça. Que coisa, hein? É isso aí. E está aqui me esperando, está sem as calotas para estar trocando o pneu, viu? E eu fui ali comprar um batido de pedra para passar nas caixas de roda do carro. É isso aí. Então eu cheguei com as minhas pecinhas, comprei aqui, lona traseira, foi R$16,00, ela já vem com aquele ribitinho mais baixo. Comprei um batido de pedra para passar na caixa de roda, o tínero, o pincel, cilindro da roda traseira, que é R$43,00 cada um. O batendo amortecedor traseiro, que é R$15,00 cada um. Um regulador de voltagem foi R$39,00, um filtro de combustível foi R$6,00, um relé de seta, que foi R$12,00, né? Então, está aqui minhas compras. É isso aí. Então eu vou pintar aqui, né? Para melhorar essa aparência aqui. E depois de pintada, eu volto para mostrar como é que ficou. Então, depois de seco, ficou assim, ó. Olha aí. Tá vendo aí? Melhorou bastante. E aí, eu vim aqui para trocar as lona, menino, velho. E aqui, se você não for acostumado a mexer com essas molinhas aqui, você chora em cima dela, viu? Isso aqui, tirar isso aqui é mais com os fosso. Tirar a mola principal do carro lá, ó. Você está doido. Deus do céu. Se você for mexer com isso aqui, sem nunca ter mexido, você vai passar raiva demais. E aí, eu estou acostumado a ver esse tipo de ribite aqui, né? Isso aqui a gente usa esse ribite e usa esse trenzinho aqui. Beleza. É o que eu estou acostumado a vida inteira. Só que o ribite que usa aqui, ó, é diferente, ó. Ele é bem baixinho, ó. Tá vendo que ele é bem baixinho? E aí, aquilo aqui. Aí, ó. Esse é o ribite. Só que eu não tenho essa ponta que encaixa ali na máquina de ribitar, ó. E agora? Será que tem uma máquina especial para ribitar aí sem... Sem essa pontinha aqui? Meu Deus. Rapaz do céu. Se você for mexer com isso aqui, sem nunca ter mexido, viu? Você até é doido. Eu, Elidio. Bom, já que eu vou arrancar meus, né? Então, não precisa tomar tanto cuidado para não estragar a lona. Porque a lona vai ser arrancada mesmo, de todo jeito, né? Então, eu arranquei assim mesmo com a talhadeira. E aí? Eu lembro que eu coloquei no outro carro esse ribite aqui, ó. Só que esse ribite aqui, com pouco tempo, ele começa a pegar na lona. Pegar na lona ou no tambor de freio. Porque ele é alto aqui, ó. É o certo. É esse ribite baixinho aqui, ó. Só que eu não sei como coloquei esse ribite. Então, eu desmontei, né? Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pecinhas que deu. E agora, né? Descobri que eu estou acostumado com esse ribite aqui. E da primeira vez que eu fui trocar, veio um saquinho de ribite. Pensei, deve ter vindo errado o ribite. Comprei em outro lugar, veio outro saquinho de ribite do mesmo jeito. Então, o ribite é desse jeito aqui, sem essa ponta aqui. Porque comprei duas vezes, em dois lugares diferentes, e todos os dois, veio esse ribite sem isso aqui, ó. Agora, tem que descobrir que vai que eu põe isso. Meu Deus. Mas é isso aí. Vou dar uma limpadinha nisso aí, ver o que que acontece. Então, vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui um pouquinho. Com essa furadeira, com essa escova na ponta. Aí, será que melhorou? Tá vendo aí, ó. Ó, pra quem não saber se é sistema Varga ou Bendix... Bendix? Tá escrito bem aqui, ó. Bendix. Toda vez que você for comprar as lona, a pessoa que vai te vender vai te perguntar qual que é o seu sistema. Se for igual o meu, ó o nome aí, ó. Bendix. Tá vendo aí como melhorou? Isso aí. Vou pegar essa outra aqui agora. Essa aqui tá mais feia, ó. Tá vendo aí? Ó. Segura aqui na ponta com o licado de pressão e vamos ver como vai ficar. Ó, melhorou um pouquinho, tá vendo? Só aqui nesse cantinho, na parte de baixo, que a lixa não passou mais. Visto o que tava. Tá vendo aí? Vamos ver essa pecinha aqui agora. Essa aqui tá feia. Ó, eu acho que deu uma melhoradinha. Tá vendo aí? Vou pegar essa agora. E no final ficou assim. Tá vendo? Só essas duas aqui que eu não consegui pulir direito. Mas então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Estudei. Então, é o seguinte, eu não acredito que o jeito certo seja esse que eu tô colocando, mas eu não encontrei outro. Eu coloquei esse ribite aqui. Eu coloquei esse ribite aqui. E peguei uma porquinha pequena, tipo essa aqui, ó. E coloquei aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. A porca tá lá por baixo. E eu bato o martelo naquela pontinha lá. Acredito que o jeito certo não é esse. Porém, eu não sei qual é o jeito certo colocar isso aqui. E aí, analisando, né, o ribite antigo, presta atenção lá naquele ribite da peça antiga, essa preta de lá. E presta atenção no meu daqui. Não dá a impressão que foi batido igual eu tô batendo esse aqui? Ó. Esse é o que eu tô batendo agora. E esse é o que já tava no carro, ó. Não dá a impressão que tá fazendo do mesmo jeito que eu tô fazendo? Que fez, né, do mesmo jeito que eu tô fazendo? Aí. Peça antiga. E a peça que eu tô arrumando agora. Falta esse aqui. Com a peça desmontada fica mais fácil bater aqui, ó. A porca tá aqui. Eu apoio aqui e bato. Aí. Então é isso aí, ó. Agora o ribite fica lá no fundo, tá vendo? Vai funcionar, mas... Deve ter alguma ferramenta pra colocar isso aqui. Não é possível que é desse jeito. Mas eu coloquei. Isso aí. Então é assim, ó. Peça antiga, acabei de mostrar, né? E a minha não ficou tão diferente. Se tiver com dois, fica fácil apertar com uma coisinha dessa aqui, ó. Bater com isso aqui, ó. Pega um caninho desse aqui, ó. E bate o martelo na ponta dele aqui. Que ele rebate lá, ó. Mas não sei se o jeito certo é esse, viu? Deve ter alguma ferramenta pra fazer isso. Mas... Foi o que deu. Agora o ribite tá fundo lá, ó. Beleza. Agora ficou bom. Isso aí. É isso aí. E aí